Clélia Aparecida Silva tem 50 anos, três filhos e seis netos que estão muito preocupados com ela. O medo é que Clélia tenha sido vítima de um crime. Todo mundo preocupado, a gente só quer encontrar ela, ter alguma notícia, né? As crianças perguntam onde ela está, minhas filhas, tem muito carinho pela avó e não é justo, né? A gente fica sem uma notícia, sem saber o paradeiro, né? Os filhos Adriano e Ariane contam que ela nunca ficou tanto tempo sem dar notícias para a família. Já são 15 dias. Já fazia alguns dias que ela não dava notícias, porque ela sempre ligava, pedia para alguém ligar, para avisar onde estava. Se se ausentava por mais de alguns dias, ela sempre entrava em contato. Ou alguém sempre encontrava com ela e avisava, ou parentes mesmo, a minha irmã, meus tios que moram aqui na proximidade. E aí, como já fazia alguns dias que ela não estava entrando em contato, eu pedi para a minha irmã estar indo até o local que ela costumava ficar. Como Clélia não tem casa própria, ela chegou a morar por cerca de três meses aqui na casa da filha do meio, junto com as netas. E depois, ela passou cerca de dois meses na casa de um irmão em Paraty. Quando ela retornou aqui para São José dos Campos, ela não voltou aqui para a casa da filha. Ela preferiu ir morar em um bairro próximo daqui, a cerca de dois quilômetros de distância. Ela não tem celular, mas sempre manteve contato com a família semanalmente. Trabalho na escola aqui do bairro, sou professora. E daí, como eu sou a única que não sou sozinha com as crianças, ela sempre fica aqui comigo. Mas ela não para muito aqui em casa, né? Ela fica aqui, vai para a casa de parentes. Começaram as buscas quando os filhos perceberam que Clélia não estava na casa da irmã e nem na casa onde ela trabalha com reciclagem. Só depois de levantar algumas pistas, que algo estranho estava acontecendo, é que o boletim de ocorrência foi registrado pela internet. O primeiro boletim de ocorrência que eu fiz, eu liguei na polícia e eles falaram que eu podia estar fazendo um boletim eletrônico. Aí eu fiz o primeiro boletim de ocorrência pela internet, no mesmo momento os policiais me ligaram para estar confirmando o boletim. Mas eles não passam nenhuma orientação, nenhuma informação. A gente está chegando aqui agora, nesse campo, local onde a Clélia está morando. Onde a família também conseguiu a principal pista, que ela teria saído daqui e entrado em um carro com dois homens estranhos. Segundo a família, é o Jacaré, o morador aqui da casa. O senhor consegue dar um pulinho aqui para dar uma palavrinha com a gente, para entender melhor sobre o desaparecimento da Clélia? Então essa é a principal testemunha que a família espera que seja chamada pela polícia para prestar esclarecimentos. Já aqui, a Clélia costumava ficar aqui, nesse depósito, onde ela guarda os materiais recicláveis que ela costuma vender. Esse é o trabalho dela. E por isso, como o depósito é aqui, ela também estava morando aqui nessa casinha. Segundo a família, é um vestiário aqui do campo de futebol que está desativado. Então o local é utilizado como o depósito desses materiais recicláveis. Aqui foi o primeiro lugar onde a família veio para buscar alguma informação, quando soube que Clélia não estava mantendo contato com ninguém. E foi o seu Jacaré, o amigo da Clélia, que passou essa principal pista. Seu Jacaré, então nesse dia que ela desapareceu, ela chegou aqui um pouco chateada, porque tinha brigado com a irmã. E ela disse para o senhor para onde ela iria, o que o senhor viu antes dela desaparecer, porque, pelo que parece, o senhor foi o último conhecido pela família que teve contato com a Clélia. Ela chegou e veio chorando, sabe, tudo no mercado. A Célia tinha batido nela, tirou ela do sofá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.